O amor é um bichinho O amor é um bichinho que rói, rói, rói Rói no coração da gente que dói, dói, dói Se eu fosse uma pedra Ai, 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 uma estátua de javi Ai, 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 eu não tinha coração Ai, 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 eu não sofreria assim Ai, 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 mas eu sou de carne e osso Ai, 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 tenho um coração pulando Ai, 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 mas o amor é um bichinho Ai, 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 vai acabar me matando Ai, 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 quando é confondido Ai, 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 quando há felicidade Ai, 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 o carinho é divino Ai, 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 mas isso não acontece Ai, 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 fica o coração chorando Ai, 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 mas o amor é um bichinho Ai, 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 vai acabar me matando Ai, 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 mas o amor é um bichinho Ai, 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 vai Ai, 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 o amor é um bichinho Ai, 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 vai Ai, 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 no coração da gente Ai, 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 doi Se eu fosse uma pedra Ai, 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 uma estátua de javi Ai, 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 eu não fico a coração Ai, 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 eu não sou bem assim Ai, 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 mas eu sou de campeonato Ai, 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 velho o coração curado Ai, 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 mas o amor é um pichinho Ai, 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 vai a canta de metter Eu, 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 eu